O Superior Tribunal de Justiça condenou uma empresa brasileira de comércio internacional e um executivo do ramo ao pagamento de indenização milionária a uma companhia britânica por um negócio não cumprido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou sentença estrangeira que condenou uma empresa de Recife a pagar mais de 6 milhões de dólares e mil libras a título de indenização por contrato de venda de açúcar não cumprido. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, verificou que a empresa foi regularmente citada no Brasil para apresentar defesa no processo que tramita no exterior. Por isso, entendeu que sua alegação de ofensa à ampla defesa não procede. A empresa brasileira alegou ainda que não teria recursos para responder à ação no país estrangeiro. Mas o ministro observou no processo que nem sequer houve pedido de justiça gratuita perante o STJ. Por isso, ficou confirmado que a empresa e o executivo responsável devem indenização à companhia britânica.